O povo está feliz, tem futebol, uma peluviária, a morada do sol, apinhado na camisa, que emoção, salve peluviária. Vamos ver, pelo menos manteve o Emerson. Um minuto e vinte desse segundo tempo, Ferrovera vem no ataque tentando dominar, esse é o Wellington, precisa mostrar serviço, hein, Wellington. Tentou alçar essa bola para o Clênio, acabou não chegando, no pé de ferro, na vontade, é pênalti! Penalidade máxima com 1,35, você confere comigo no replay, a bola era para o Clênio, ele tocou para trás, Daniel vem chegando, caiu ou foi derrubado, Bruno? Na minha opinião foi derrubado, ele puxou a bola para o lado para armar para o pé direito e bater. O Clênio fica se movimentando, Crênio vai na bola, vai, 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 bateu, bateu, bateu e o gol! Gol! Da Ferroviária! Quando eram jogados 2,50 no segundo tempo de pênalti! Acabou não conseguindo da sequência, Daniel chegou, viu o Emerson sozinho e ele concluiu forte, boa intervenção do goleiro. Emerson vai cruzar essa bola de novo e o gol! Gol! Da Ferroviária! Quando eram jogados 19 minutos do segundo tempo, subiu de cabeça como um beija-flor! Bragantino e Portuguesa, empate 1x1, olha essa bola levantada, ah, escapou! Ah, gol! Gol! No Santa Cruz! Gol de zagueiro, hein? Zagueiro de lá, zagueiro de cá. Camisa 4, Ítalo! Catoborboleta, o Everton, Bruno de Moura! Pois é, bola lançada na área, o Everton subiu pra encaixar a bola, falhou, bola escorregou da mão dele, sobrou livre pro Ítalo, só empurrar pras redes, 2x1, balde de água fria aí, né? O povo está feliz, tem futebol, com a Ferroviária, da morada do sol, apinhado na camisa e emoção, salve Ferroviária!